Oi pessoal, então hoje a nossa receita vai ser um pão com massa mole recheado bem fácil e prático de fazer Então vou começar colocando meus ingredientes em uma bacia Aqui eu tenho 3 ovos inteiros 4 colheres de sopa de açúcar 1 colher de sopa de sal e 200 ml de óleo de cozinha Eu vou dar uma mexidinha Só para dar uma misturada mesmo E aí agora eu vou acrescentar 3 xícaras de água morna Se você quiser pode estar usando leite morno também A xícara que eu estou usando é a de 200 ml Agora eu vou acrescentar 2 colheres de chá e meia De fermento para pão E aí eu vou dar mais uma mexida para misturar E agora eu vou misturar a minha farinha Aqui eu tenho 5 xícaras de farinha A xícara que eu estou usando é a de 200 ml Então é só eu ir colocando aos poucos Como eu vou bater na mão E ir misturando com a colher para não deixar empelotar Então vai colocando um pouco E vai mexendo sempre Se você preferir você pode estar batendo na batedeira também Então depois que eu bati bem a minha massa Ela vai ficar nessa textura aqui Porque é uma massa de pão mole bem fácil Bem prática de se fazer Não tem segredo nenhum Aqui eu tenho a minha forma Eu untei com margarina E depois eu despejei um pouco de farinha por cima E agora é só a gente vir aqui com a nossa massa E colocar dentro da forma Dar uma espalhadinha E está pronto o nosso pão Caso você queira Você pode estar deixando o pão assim Que é um pão muito fácil para um iniciante Ou você pode fazer que nem eu vou fazer E colocar o recheio Eu vou acrescentar o recheio por cima Aqui eu tenho mortadela picada com queijo Porque eu não tinha presunto em casa Mas com a mortadela também fica super gostoso Você também pode estar usando tomate Você pode estar usando pimentão Entre outras coisas que você gosta Agora você pode usar a sua criatividade Outra coisa que fica super gostoso nesse pão É se você colocar orégano por cima Ele vai ficar super gostoso Vai até parecer uma focate Depois de feito o meu pão Eu vou deixar ele crescer por aproximadamente 40 minutos Aqui já se passaram os 40 minutos Eu fiz esses dois pãos com essa massa Com essa receita E eu fiz um inclusive com frango Agora eu vou levar para o forno de 30 a 40 minutos Os meus pãos já assaram Gente, lembrando que eu não pré-aqueci o forno Eu coloquei os pãos e liguei Porque logo no comecinho o pão vai crescer mais ainda Enquanto ele vai assando Por isso que ele cresceu tanto assim Se você gostou desse vídeo Então vai deixando seu like Que ajuda bastante E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo do canal Então agora eu vou cortar um pedacinho aqui do pão Para estar mostrando para vocês como que ele fica Aqui está um pedaço do meu pão Para mostrar para vocês Então ele fica bem gostoso Vale super a pena fazer Como eu disse Você pode fazer ele sem o recheio Ou com qualquer recheio da sua preferência Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo